E aí galerinha, beleza? Estamos com o jogo aqui de luta livre Real Ranskring Então gente, vamos lá Vou mostrar esse jogo pra vocês Eu baixei hoje, eu gostei dele Eu assisto muito Luta livre Eu vou pedir De jogar esse jogo Vamos lá Olha Toma Impossível Mas é impossível Nossa Tá pegando pesado Eu sou de vermelho O inimigo é o verbo Ai Ai, ai Levanta Ganhei Quebrei as pernas dele É o louco Impossível Vamos lá Vamos lá Mas é que é um jogo Temos que comprar Aqui um golpe Acho que eu vou comprar esse Ou esse Esse é melhor Vamos lá Não, não tenho dinheiro suficiente Então vamos lá Vamos montar assim mesmo Ai Filho da mãe Sai Sai Ai Sai 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 O cara Tá me sufocando Impossível Ai Ai Caralho Toma o seu também Então aqui de novo Ah, bebê pesado Vem Pum Ai, essa doeu Essa doeu Pum, quebra, quebra Quebra o braço, quebra Merda Escapou, não foi? Pônei de novo Ah Impossível que eu perdi Esse atalho, velho Vou botar aqui pra ir mais rápido Vamos lá, lagarinha, com outro round Vamos lá Pum 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 Agora eu te pego Um 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 Agora eu pego seu braço agora Tô retado, meu Tome, ganhei Se vocês quiserem baixar esse jogo, gente Vocês vão no Play Store e botam Corrida Livre e vai aparecer Corrida Livre, não, perdoe É Luta Livre, aí você vai botar lá Vai aparecer essa imagem aqui, gente Esse daqui, ó Aí você baixa E joga e se divirte Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí